Eu comuniquei ao prefeito antes de ontem, no início da tarde, sobre o meu desejo de retornar à advocacia privada. Eu tenho um escritório que demanda bastante de mim. E a incompatibilidade no exercício entre as duas funções é o fator que pesa, né? Não poder exercer a advocacia privada enquanto procurador-geral do município. E isso era algo que, lá no início também, quando fui convidado, já havia dito a ele que poderia, num momento futuro, gerar esse meu pedido de saída.